O Corre, Corre O Corre, Corre O Corre, Corre Não conhecia outro mundo por querer, é assim que iniciamos a nossa história, na vida do estudante colegial Yusuke Uramesh, um jovem encrenqueiro que metia porrada em geral. Tudo em sua vida estava normal até o fatídico dia em que ele é atropelado após salvar a vida de uma criança que estava distraída tentando pegar a sua bola que caiu na rua. Essa atitude do nosso protagonista rebelde foi tão inesperada que nem mesmo o outro lado, ou seja, o céu ou o inferno acreditaram quando isto veio acontecer. E o espírito de Yusuke acaba conhecendo Botan, ela seria uma espécie de guia para as almas daqueles que vieram a falecer recentemente. E seu trabalho é guiá-las, levá-las ao Rei Kai ou o mundo espiritual. Botan afirma a Uramesh que ninguém do outro lado sabia para onde ele iria, pois como dito nem mesmo o céu ou o inferno esperavam que o garoto encrenqueiro iria sacrificar a sua vida por alguém. E chegando ao Rei Kai, Koema, o filho do governante do submundo Eima, propôs um acordo a Uramesh. Caso ele completasse uma gama de testes, poderia voltar para o mundo dos vivos. E assim ele fez. Yusuke com a ajuda do seu grande rival Kuabara e sua amiga Keiko conseguiram fazer o mesmo voltar ao mundo dos vivos, porém uma condição foi feita. Caso ele conseguisse voltar, teria que ser o novo detetive espiritual do Rei Kai. A missão de um detetive espiritual era derrotar monstros e demônios vindos diretamente do Makai que chegavam à Terra. Então o nosso garoto punk em sua primeira missão precisava recuperar os três tesouros sagrados roubados por demônios. Golki, Kurama e Riei. No meio da batalha contra o ladrão Golki, Uramesh acaba utilizando o golpe que é sua marca registrada. O Leigan, o amontoado de aura, energia espiritual focada em seu dedo indicador. Uma verdadeira pistola. Depois de derrotar Golki, Uramesh encontra a localização do demônio Kurama, onde o mesmo disse que apenas roubou o tesouro sagrado para conseguir salvar a vida de sua mãe. Posteriormente Yusuke encontra o demônio Riei e trava uma árdua luta contra o mesmo. Porém o jovem encrenqueiro é o ganhador desta batalha e recupera todos os tesouros sagrados. Assim finalizando sua primeira missão com sucesso. Yusuke ao lado de Kuabra viaja então para treinar com a velha Genkai. Porém a mestra só escolheria apenas um discípulo. As condições para ser escolhido não eram uma tarefa tão simples. O necessário era vencer um torneio organizado pela velha mestra. Como era de se esperar, Uramesh vence esse torneio e vira discípulo da mestre de artes marciais Genkai durante alguns meses. O garoto nesse treinamento ficou muito mais forte, experiente e muito mais dominante no requisito da manipulação da sua energia espiritual. A segunda missão do jovem encrenqueiro chega. Yusuke e companhia são enviados para o castelo labirinto. Desta vez o grupo é composto por Uramesh, Kuabra, Kurama e Riei que tiveram que celiar a Yusuke para não sofrer penas severas por roubarem os tesouros sagrados. E agora eles devem derrotar as quatro bestas que tentam chantagear Koema para remover a barreira que separa o Makai do mundo dos vivos. O protagonista acaba lutando contra o líder destas poderosas feras e como imaginado, o grupo de Yusuke é vencedor concretizando a missão em 100%. Indo adiante na história, dessa vez temos o resgate da irmã da Riei. Ela infelizmente é usada para gerar fortuna por um criminoso milionário do submundo. Suas lágrimas são feitas de cristais e nesse arco, Yusuke conhece o que é para muitos o melhor antagonista de toda a obra. Um humano que virou o demônio Toguro. O demônio de óculos escuros é um homem extremamente auto-intimidador. Foi parceiro de lutas da mestra Genkai no passado, a mesma que treinou Yusuke. Toguro era um ser humano até vender a sua alma pelo preço de nunca envelhecer e viver eternamente em seu auge de força. Seu poder é simplesmente a boa e velha porradaria. Ele se baseia em porcentagens indo de 0 a 100. Quanto maior a porcentagem da aura que Toguro utilizar, maior vai ser sua velocidade, reflexos, estamina, defesa e claro, força bruta. A única motivação do demônio de óculos é simples, encontrar alguém à altura para ter uma luta digna. A pessoa que Toguro viu esse alguém pelo destino acabou sendo nosso protagonista, Yusuke Urameshi. Posteriormente, enquanto Yusuke estava andando na rua, eis que Toguro surge à sua frente reaparecendo após Yusuke achar que havia derrotado ele. Porém, Toguro estava apenas brincando e testando e ali lhe propôs um convite. Esse era o chamado para o Torneio das Trevas. Toguro explica que esse torneio é organizado pelo submundo, onde homens ricos com seus times de demônios participam com a finalidade de ter qualquer desejo realizado assim que vencem esse torneio. Sem qualquer restrição. O diferencial desse torneio é que a morte é permitida nos rings, porém apenas tirar seu oponente fora da arena por alguns segundos já é suficiente para uma vitória. Urameshi aceita o convite para o torneio acompanhado de seus velhos companheiros, incluindo até mesmo a lendária Mestra das Artes Marciais Genkai. Todos antes de embarcar no navio que levava até a ilha do torneio, passaram o tempo treinando para se preparar. Após muitas batalhas e mortes, chega a esperar a luta do demônio Toguro e do detetive espiritual Yusuke Urameshi. O jovem apanhou muito nessa luta que chegou a dar pena para despertar o poder adormecido de Urameshi, Toguro perfura o estômago de Kuava para deixá-lo em seu estado de desespero. Tudo com a finalidade de fazer o garoto usar o sonhado 100% de sua aura. E como o esperado, Yusuke consegue bater de frente com Toguro, mesmo utilizando o 100% do seu poder. Ao nível de um antagonista como Toguro, próprio decide utilizar sua última carta na manga, o 100% do seu 100%. O detetive usa suas últimas reservas de aura para lançar uma espécie de leigan suprema. A aura de Yusuke foi tão poderosa que nem mesmo Toguro, utilizando todo o seu 100%, conseguiu bater de frente. Yusuke derrota por fim o invencível Toguro. E com o fim do Torneio das Trevas, o detetive espiritual achou que teria um descanso, mas em sua volta para a escola, Urameshi acaba sendo surpreendido por três adolescentes que de primeira vista apenas pareciam um bando de moleques arroaceiros. Porém os jovens tinham recém despertado suas habilidades sobrenaturais e acabam fazendo literalmente Yusuke, aquele que derrotou Toguro, o invencível, como um refém. Sobra então para Kuabara, Hiei e Kurama que acabam descobrindo tudo o que aconteceu com seu companheiro e vão direto ao seu resgate. No final das contas tudo isso não passou de um teste da velha Genkai que estava os preparando para coisas maiores. Porque ficamos sabendo e descobrimos que o antecessor de Urameshi, o homem que era chamado Shinobu Sensui, o ex-detetive espiritual, era agora um homem que ficou completamente louco devido a todos os pecados da humanidade que seu olho pôde ver. Pecados que chegam a ser piores que o dos próprios demônios. Sensui tinha o objetivo de abrir as portas do Makai para destruir toda a raça humana. Vale ressaltar que devido a tantos traumas que Shinobu vivenciou vendo as coisas ruins que a humanidade fazia, a sua personalidade acabou fragmentada. Ou seja, Sensui tem um total de sete personalidades que são Shinobu, a personalidade dominante, o líder de todos e o mais forte deles. Naru, a personalidade feminina que escreve poesias. Minoru, a personalidade carismática que por observação na primeira aparição de Sensui é ele que estava no controle. Kazuya, a personalidade psicopata, sente um ódio incontrolável pela humanidade. Makato, a personalidade que cuida dos afazeres domésticos, é bem extrovertido. Hitoshi, a personalidade que cuida de animais e plantas, a única de todas que sente o que é amor. Joji, entre todas, a única que não veio aparecer no anime. É uma personalidade especialista em armas de fogo e estratégias de combate. Sente um completo nojo dos seres humanos. Uma luta entre Yusuke e Sensui começa. Infelizmente, nosso encrenqueiro acaba sendo morto. Logo após a luta, Shinobu vai até o portal do Makai aberto por seu companheiro Itsuki. Urameshi, porém, acaba renascendo como uma espécie de meio demônio. E descobre que seu ancestral não é nada mais, nada menos que Raizen. Um dos três grandes reis do Makai e o mais forte entre eles. Urameshi volta para o Makai com o governante do inferno tomando o controle do seu corpo. E por fim, acaba finalizando Sensui Shinobu. Quando parece que finalmente Yusuke teria mais uma vez sossego. acaba precisando voltar desta vez para o Makai. Pois Raizen, seu ancestral, está morrendo de fome devido a um voto de nunca mais comer carne humana. Em torno de 700 anos no passado da história atual, o rei do Makai acaba se relacionando com o Momana. Por ironia do destino, acabam tendo um filho. E por esse fator, Raizen prometeu nunca mais comer carne humana em sua vida. Escolheu morrer de fome do que descumprir sua palavra. Os genes demoníacos de Raizen foram passados pela sua família até chegar em Yusuke. Com o qual foi o primeiro e único em sua linhagem a herdar 100% dos poderes vindos do Makai. Os seguidores de Raizen afirmam que os territórios do rei precisam de um novo sucessor. Então Urameshi propôs um novo torneio das trevas. Para ver quem iria assumir o trono do demônio mais forte do inferno. Os favoritos eram Yusuke, aquele que tinha o legado de Raizen, Mokuro e Yomi. Os três mais poderosos, pelo menos na lista de apostas. Mas Yusuke acaba perdendo e sendo derrotado sua luta contra um dos reis do Makai, Yomi. O garoto fica dias inconsciente. Quando acorda, descobre que o vencedor não foi nenhum dos outros dois. E sim, Enki. Que embora não tenha sido mostrado muito, é um dos demônios também mais fortes do mundo. Próximo da classe S, um pouco abaixo dos poderes de Yomi. As consequências da luta não permitiram que tanto Mokuro e Yomi conseguissem chegar ao fim do torneio. Enki, então, se tornou o rei das trevas. E assim, Yusuke, que perdeu a sua luta, decide voltar para a terra, para o mundo dos homens. E assim, ficar com seu amor Keiko. Yu Yu Hakusho é uma obra completa. Uma construção narrativa magnífica de pouquíssimos capítulos, quando comparado com obras atuais. É um dos melhores começos já feitos em uma história. Não tem como não aplaudir a mente genial de Yoshihiro Togashi. A aventura de Yusuke Urameshi ensina que você não precisa ser necessariamente o herói ou o bom moço. O importante é nunca deixar seu coração perder a bondade que existe nele. E mesmo quando um demônio gigante mata o seu amigo em sua frente, ou mesmo se o sangue de um rei do mundo de baixo correr pelas suas veias. Faça as suas ações em vida surpreender tanto o céu quanto o inferno.